Então gente, a gente vai fazer um breve tour pra vocês, vocês vão acompanhar, vamos desde aqui do início, até lá Esse aqui é o seio do meu andar do navio e o nosso é o terceiro, vamos subir mais um esporte Então galera, enquanto isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e me diz aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo Esse é o terceiro, que é onde a gente tá, e logo aqui na frente tem um lugar onde eles disponibilizam todas as fotos Porque sim, aqui no navio eles tem um pessoal, um monte de fotógrafos e vários cenários bacanas pra você tirar foto E vocês vão ver agora com a gente, vamos ver a cabine de foto Essa é a cabine onde fica disponível todas as fotos que, vale salientar, são pagas Mas eles tiram fotos maras e se você tá sozinho, se você quer uma foto diferente, então tira com eles que vale a pena Você vem aqui, é tudo muito fácil de mexer, escolha foto e... Esse aqui é o cartão de embarque da gente, e ele vale pra várias áreas do navio, então é importante estar sempre com ele Exemplo agora, que eu vou ver a galeria de fotos, tem que estar ruim E continuando esse belíssimo tunco pra vocês, que eu me ensino muito a gente de turismo, minha gente Aqui eu tô agora num salão, que é digamos que um salão principal Ele é desse jeito, tem um piano ali atrás e tem esse tanto de elevador, certo? E aqui também é onde rola uma da sessão de foto, que o fotógrafo fica aqui, num cenário, você vem e tira foto E essas fotos estão disponíveis depois, naquela galeria que eu mostrei pra vocês Então esse é o salão, vou mostrar melhor pra vocês Temos aqui os dois elevadores que levam até o sétimo andar E é tudo muito chique, né gente? Tudo muito lindo Tá vendo aqui, ó, onde tá o piano e aqui o elevador, certo? Essas escadas maravilhosas, se você quer dar um close Não assim igual a Daniel, que tá aparecendo sei lá o quê Mas se você quer dar um close, tira uma foto nessa escada que fica mara Depois vocês vão ver, eu vou postar várias fotinhos lindas lá no meu Insta daqui Claro que eu já tirei um monte, né? Primeiro dia eu tava feito doida, tirando a bocada E agora eu vou mostrar um pedacinho do restaurante da gente Eu não vou poder entrar, mas eu vou mostrar pra vocês O caminho é esse Tem aquela bússola ali maravilhosa pra tirar foto Linda, claro que eu já tirei foto também, né? E o nosso restaurante é esse aqui, o Atlântico Ainda tá fechado, porque ainda não tá no horário de jantar E eu tô aqui Ai E é assim, gente, é muito grande, tem muita coisa pra ver Ah, tem também o cassino Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o cassino Que é muito massa A entrada aqui, maravilhosa E tem muita coisa linda lá dentro, gente Pena que... Eu prefiro a Game Station Pena que realmente não dá pra filmar Que não pode, de verdade A gente tentou, mas a gente é barrado Não só a gente, todo mundo Mas é assim E tem muita coisa lá pra dentro Nesse mesmo andar tem essa área de leitura aqui, ó Muito fofa Para as pessoas que gostam de uma coisa mais calma Sabe? Muito legal Aqui em frente fica a recepção Que é onde o Daniel tá Porque aqui tem algumas burocracias Que a gente vai explicar em outro vídeo Não nesse Mas as burocracias daqui do lugar E nessa recepção você resolve tudo Perda de cartão Pagamento É... Enfim, várias coisas Coisinhas do cruzeiro mesmo E no mesmo andar do cassino Tem muitas, muitas lojinhas Tem lojinha de grife Tem muita coisa cara Mas tem coisas que valem a pena mesmo Sabe? Tem farmácia, tem de tudo E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês Deixa eu fazer um tour Ali tem uma feirinha Logo ali na frente Que é onde eu mostrei as coisinhas Bolsas, cangas, saídas de praia Essas coisas E é assim, ó Sempre cheio Sempre tem muita gente Bem legal Super movimentado Mas é como eu falei pra vocês Tudo é em dólar Então tem que estar atento a isso E essa aqui, claro Que é a minha loja preferida Mas eu vou gravar um vídeo sozinho Somente dele aqui pra vocês Certo? Chegamos agora na área mais utilizada E acho que uma das mais bonitas também do cruzeiro Que é a área de lazer da piscina Que é a área de lazer da piscina E vou mostrar um pouquinho pra vocês Vou começar mostrando pra vocês aqui Que é o bar É onde você pega todos os drinks As bebidas Tudinho E quase tudo é disponível Mas isso eu vou explicar em outro vídeo, tá? E a área, assim, um tour geral É mais ou menos assim, ó Aí tem aqui piscina Duas piscinas desse mesmo tamanho Parte pra criança Parte pra adulto Aqui uma areazinha assim De descanso Com várias esteiras E aqui sempre rola Algumas programações De show É... Animação Tem umas pessoas animando Ali em cima Onde vocês estão vendo Tem mais gente sentada E ali também fica um restaurante mara Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que só tem lanche gostoso Uma delícia Aqui a área da segunda piscina Que eu falei pra vocês É igual a primeira Mas uma fica de um lado Aqui vocês estão vendo E a outra lá do outro E ali, ó Onde tem aqui E aqui São dois ofurôs Maravilhosos Quentinhos Super disputado Mas você pode Comportar até nove pessoas Então você pode ficar ali dentro de boa Água quentinha Borbulha Faz massagem É maravilhoso E como tá de noite Vocês não vão conseguir ver tanto assim Mas o oceano Fica com uma visão Incrível Maravilhoso mesmo Daniel Fala alguma coisa Uhul Eu não tô vendo Tô subindo umas escadas aqui Pra ver se falta Mostrar alguma coisa pra vocês É muita coisa, gente Na verdade, eu acho Eu acho, eu tenho certeza Que a gente nem conseguiu andar O cruzeiro inteiro ainda Ó, aqui tem uma quadrazinha Que é área de lazer também Tipo, pra jogar tênis Um futebolzinho assim É bem legal Essa é a cabine do comandante, né Olha que imponência Meu Deus E gente, é sério Tá vazio assim desse jeito Porque tá no horário de jantar, viu Mas é sempre muito movimentado Toda hora Essa aqui é uma das áreas de lazer Mostradas assim Mais de pertinho Tem mesinha de ping-pong E aqui fica a quadrazinha Que eu falei pra vocês Que dá pra jogar futebol Pra jogar tênis Enfim, pra quem gosta, né Tá dando pra me ver, gente Espero que esteja dando Chegamos no lugar Que é o nosso preferido Aqui tem muito lugar legal Pra tirar foto Muito mesmo É só procurar um pouquinho Fala agora, tu Aqui tem uma academia Pra os Meu Deus Meu pechola aparecendo Aqui tem uma academia Pra os fitness Claro que eu nem pisei o pé, né Nem entrei aí dentro Daniel já perguntando, minha gente Onde é que entra Até parece que tu vai usar, né Né Olha o Daniel Cagando Que eu disse Passou um negócio ali Tá se segurando Por quê, meu filho? A gente tá aqui Há dois dias E ainda tá perdido Tô tentando mostrar O máximo que eu posso Pra vocês, gente Espero muito Que vocês gostem desse vídeo E que seja explicativo Pra muitas pessoas Porque E isso aqui Laranjão Que vocês estão vendo aí São os bodes Estão enchendo os barcos De acordo com as classes Espero que não fiquem cheios demais São gigantesco Não cabe nem na minha câmera E tem vários Vários deles Daniel tá doido Pra usar um Mas não vai Quero muito Exageradamente Mas não vai Mas não vai Mas não vai A área da piscina Vista de cima Maravilhosa Eu sou suspeita pra falar Mas é uma das minhas partes favoritas E a piscina não é rada Também não é pulga Deixa eu testar aqui E é isso Um tour geral É mais ou menos isso aí Tá certo? Bem legal Bem bacana Super confortável E é bem família O cruzeiro Muito mara Obrigado